Fala galera, bem-vindo ao RAF Reviews, começando mais um vídeo aqui no nosso canal e trazendo para vocês um dos reviews mais nostálgicos aí para toda a galera que já foi criança na década de 90, na década de 80 e eu acredito que até ainda hoje passe na televisão que é o review dessa figura aqui, dessas duas figuras, Tom e Jerry das Immodels ou da Great Toys, que é o outro nome que a Great Toys adotou, beleza? Bom pessoal, então antes de começar o vídeo, queria pedir já que você deixasse o seu like aí ao dedão e se inscrever-se aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades que já estão vindo por aí, beleza? Se é a primeira vez que vocês estão aqui, se inscreva e ative o sininho e se você já for inscrito antigo, não esqueça de ativar o sininho se você ainda não fez porque o YouTube não está entregando os vídeos, tá? Então é importante aí para que você fique ligado em tudo que vai estar acontecendo aqui no canal, tá bom? Então vamos começar aqui pessoal pela caixa, né? Uma caixa bem simples, ó, com uma arte do Tom e do Jerry aqui, o nome na frente, tá? Não tem nada além disso, bem simples, zona, uma caixa bem grandinha, por sinal, tá? Não é bem comprida assim, né? Porém fininha, como vocês podem ver. E ela abre aqui por cima, vou deslacrar, ó, abre aqui por cima, a gente abre aqui e vamos ver o conteúdo, vamos ver o que vem aqui dentro. Cara, muito bacaninha, veja só, vem o Blitz, deixa eu ajeitar aqui para vocês. Ele não vai parar em pé pessoal, então eu vou ficar segurando aqui, tá bom? Para vocês verem melhor. Aí vem o manualzinho aqui, ó, ensinando você a trocar as peças, né? Colocar o bastão na mão do Tom. Cara, muito legal, muito legal mesmo, bicho. Olha só, muito bem feitinho. E ainda vem uma base, cara, olha só, para você poder fazer aí, né, cenas e poses com as duas figuras. E aqui vem o blister, né, como vocês podem ver aqui, depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês. Tá? Olha só que da hora, bicho. Eu vou tirar ele aqui de dentro, galera, já mostro tudo com detalhes para vocês, tá bom? Bom, galera, e aqui estão as duas figuras, né, e todos os extras que acompanham. Cara, é muito legal, tá me sorprendendo muito e a qualidade disso aqui também tá muito bacana, velho. É incrível o que a Great Toys tá fazendo com relação aqui à qualidade, olha só, de acabamento, de pintura, as articulações, cara, estão muito legais. Mas antes de mostrar a figura para vocês aqui, as duas, né, eu vou mostrar os extras. Se eu dividir aqui, coloquei um lado de extra do Tom e um lado de extra do Jerry, tá bom? Do Jerry aqui, ó, vem uma cabecinha extra, ele olhando de lado assim, né, olha só, com uma cara meio desconfiado. Tá? Muito legal, né? Vem os bracinhos cruzados aqui para você trocar, né, colocar, tirar os bracinhos dele ali e colocar os bracinhos cruzados. Vem uma ratoeira. E um queijinho, cara, olha só isso. Que da hora. Do Tom aqui, vem dois pares de mãos, tá, galera? Um par de mão assim, ó, para segurar o taco de beisebol e tudo mais. E um par de mão, como se estivesse querendo pegar, né, alguma coisa, tá? Vem também duas cabeças. Uma dele mais amigável. E outra com ele mais sério, né, olhando para baixo, em direção, como se fosse olhando em direção ao Jerry. Muito legal, olha só a qualidade disso, galera. Não tem uma rebaba, velho. Incrível, incrível mesmo. Aí vem essa mãozinha. Olha só isso aqui, cara, que a Great Toys fez. Como ele segurando o Jerry na mão. Olha que louco, bicho. Muito legal, muito legal. Incrível. E também, vem o bastão de beisebol, né, para você colocar nessa mão, como eu falei, né, coloca aqui dentro. O bastão é de um plástico bem maleável, olha só. E vem esse pratinho com leite aqui, ó. Aí coloca como se o Jerry estivesse bebendo, né, o leite. Muito legal o Zeisse. Depois eu vou mostrar mais para frente, vou trocar aqui e mostrar para vocês os detalhes, né, junto com a figura. Então, galera, vamos ver as articulações agora aqui, né. O Jerry, eu vou começar porque ele quase não tem articulação. É uma figurinha menor, né. Olha só, ele é do menorzinho que o taco de beisebol. Depois eu vou colocar outras figuras, se a gente está mais acostumado, para vocês terem noção do tamanho. O Jerry tem aproximadamente aqui, galera, 7 centímetros, tá, bem pequenininho. Tá bom? Ele mexe a cabeça, ó. Gira aqui, né, porque a articulação de bolinha não vai para baixo e vai... E soltou. Coloquei no lugar de novo aqui. Não mexe muito nem para baixo nem para cima. Os braços também só para trás e para frente. E lateral aqui, olha só. Soltou também aqui, porque é o encaixe do bracinho ali também que solta, né, que tem que trocar. Então, tem essa articulação aqui. Esse bracinho está soltando legal, hein. Acho que eu encaixei errado. Pronto, agora ficou aqui. Tá, o bracinho dele. E as perninhas também que não tem articulação. Só gira o pé aqui. É uma articulaçãozinha bem pouquinha, cara. Tá, então não tem muito que ficar mexendo. O rabinho dele também só nem gira, nem faz nada, tá. Pouquíssima articulação no GR. É mais uma pequena estátua, digamos assim, com as articulações bem básicas mesmo para você poder fazer alguma coisa. De deixar ela em pé ou levantar os braços, alguma coisa do tipo. Já o tom, ele é todo articulado, velho. Vamos começar aqui para mostrar para vocês, ó. Cabeça. Olha só a articulação aqui do pescoço, tá vendo? Ele vai para baixo e para cima. Tá? E gira também, né. Articulação no braço aqui, olha só. Levanta para caramba a lateral. Todas essas partes aqui são articuladas, galera. Gira aqui, ó. Na direção do antebraço. Articulação dupla aqui. Também gira aqui no antebraço. E na mãozinha aqui. Olha só as articulações disso aqui. Tudo articulado, velho. No tronco ele não tem articulação nenhuma. É uma pena, tá? Poderia ter uma articulação aqui, eu acho que para fazer poses assim ficaria interessante. E nas pernas aqui. Né? Articulaçãozinha básica para trás, para frente. Para o lado. Dobre o joelho, tá? E no pé, né? Para você poder deixar posear a figura e colocar em pé. E tem articulação no rabo também aqui. Para cima. Você gira, pode colocar para baixo. Como você quiser fazer. Para um lado. Para o outro. Até você achar uma posição que você acha interessante. Beleza? Então, essas aí são as articulações, né? Das figuras, pessoal. Vamos só aqui tomar uma comparaçãozinha básica. Só para vocês terem uma ideia aí do tamanho, né? Deixa eu colocar o Jerry aqui no meio das pernas do Iori. É só para vocês terem uma ideia do tamanho que ele é. Em comparação a um Clotmiffy X que a gente está acostumado a ver aí com mais frequência, tá? O tamanho do Tom é aproximadamente o tamanho de um SH Figuarts de Dragon Ball. Tá? Ele tem aproximadamente aí 16, 17 centímetros. Com a orelha até aqui em cima. Mas a escala dele é diferente. Ele é um pouco maior, né? Então, o tamanho dele é da altura. Mas a escala é diferente. Já o Jerry tem aproximadamente aí uns 7 centímetros, como eu falei. Para vocês terem uma ideia aí. Bate bem no joelho de um Clotmiffy X. E o Tom bate aqui na altura do bíceps do Iori com as orelhas. Então, assim, é um tamanho bem legal. E é um colecionável, assim, muito bacana. Bicho, eu estou curtindo demais essas figuras aí do Tom e do Jerry. Deixa eu colocar ele em pé direitinho. Pronto. Beleza, pessoal? Então, só para vocês verem aí essa comparaçãozinha, né? Entre as figuras. Bom, pessoal, entrando nas considerações finais, então, né? Eu vou destacar algumas coisas que eu achei interessante aqui sobre as duas figuras. A começar aqui pelo Jerry, né? Tanto ele quanto o Tom, eles têm uma pintura e um acabamento muito bom mesmo, cara. Excelente, na minha opinião. Você não encontra rebarbas, você não encontra detalhes em nada para você poder descaracterizar a figura ou falar que não está legal. Então, em questão de pintura e acabamento, como vocês mesmos podem ver aqui, está muito legal. As possibilidades que você também tem de fazer fotos, cara, de fazer cenas realmente infindáveis. Porque as faces, né? Que a Glutton Toss colocou, o tipo de... Cara, é muito legal. Não tem mesmo o que reclamar a respeito da figura em questão. As possibilidades, principalmente se você curte fazer foto, né? Tem tudo. Tem base, tem extras. Enfim, é completinho. E isso eu achei bacana demais, cara. São dois personagens que fizeram parte da infância de muita gente, cara. E eu acredito que até hoje faz parte da infância das crianças. Não sei se passa na TV ainda, mas eu acredito que sim, né? Eu cresci assistindo o Tom e Jerry e acredito que a maioria de vocês aqui também assistiu. E eu acho que não tem ninguém, pelo menos no Brasil, que não conheça esses dois personagens. Então, assim, é muito, muito, muito legal ter essas figuras em mãos. É muito nostálgico também. Então, assim, eu não vou dizer se vale a pena ou não você comprar, porque foco de coleção, né? Cada um tem o seu. Mas se você tinha interesse em pegar essa figura, tinha dúvida pra saber se tava bacana ou não, cara, eu recomendo muito você pegar se você realmente tinha interesse. Se você gosta de colecionar figuras, assim, nostálgicas, né? Que marcaram a sua infância, eu aconselho muito mesmo a você pegar esse Tom e esse Jerry. Então é isso aí, pessoal. Tá aí o review do Tom e do Jerry da Great Toys, né? Das Immodels pra vocês. Espero que vocês tenham curtido, tenham tirado a dúvida de vocês em relação à figura. Pedindo mais uma vez aí, se for a primeira vez que vocês estão aqui, vai se inscrever no canal e ativar o sininho. Não esquecerem de deixar o like, galera, porque ajuda pra caramba na divulgação do canal. E fica ligado que ainda vai ter vídeo novo essa semana ainda. Semana que vem também tem muita coisa bacana aí preparada pra vocês, tá bom? Então se inscreve aí pra não perder. Então, pessoal, no mais é isso. Não esqueça de passar também nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo aqui na descrição aqui embaixo, beleza? Um grande abraço, até a próxima e valeu!